Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo de algumas porcentagens. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Vamos começar calculando 12% de 35%. Qual que será a técnica que você vai usar, professor? Eu vou usar a técnica tradicional de multiplicar e dividir por 100. Acompanhe, eu vou colocar aqui um traço de fração, a gente quer calcular 12% de 35, eu vou multiplicar 12 vezes 35, vou pegar o resultado e dividir por 100. Vamos lá! A continha já está preparada aqui, vamos começar. 2 vezes 5 é 10, eu deixo o 0 do 10 aqui e 1 vem para cá. 2 vezes 3 é igual a 6, com mais 1 que a gente tem aqui dá 7, que eu escrevo bem aqui. Agora a gente continua com 1. 1 vezes 5 é igual a 5, eu escrevo aqui no pé da coluna dele, né? Aqui está. E 1 vezes 3 é 3, eu vou escrever logo em seguida aqui à esquerda. Terminamos essa parte, agora vamos realizar uma adição. Veja, 0 mais nada é 0, 7 mais 5 é 12, a gente deixa 2 aqui e vem 1 para cá. 1 mais 3 é igual a 4, então 12 vezes 35 é igual a 420. Ok, então vamos em frente. Eu vou colocar aqui o nosso resultado, né? 12 vezes 35 deu 420, aqui está. A gente pega esse produto e divide por 100. Para realizar essa divisão, a gente pode proceder da seguinte maneira. Como 420 é um número natural, a gente pode imaginar que a vírgula está aqui ao seu final. Como a gente está dividindo por 100, que tem dois zerinhos, a gente desloca a vírgula duas casas para a esquerda. Uma, duas. Ela vem parar entre o 4 e o 2. Portanto, o resultado pode ser expresso como 4,20. Só que não é obrigatório deixar um zero ao final de um número decimal. Isto é, 4,20 é o mesmo que 4,2. Então, podemos dizer que 12% de 35 é igual a 4,2. Beleza, professor? Eu acho que entendi. Para calcular 12% de 35, você multiplicou 12 vezes 35. O resultado foi 420, mas você ainda dividiu por 100, né? A vírgula que a gente imaginou estar no final do número decimal deslocou-se duas casas para a esquerda na divisão por 100. Então, você ficou com 4,20, que é o mesmo que 4,2, pois o zero ao final de um número decimal pode ser ignorado. Exatamente. Professor, a gente vai fazer a mesma coisa para calcular 24% de 35? A gente pode fazer a mesma coisa, mas neste vídeo eu gostaria de comentar uma dica que pode ser bastante útil. Que dica é essa, professor? É você observar o seguinte. Aqui nós já calculamos 12% de 35. Vimos que o resultado é 4,2. Certo. Para calcular 24% de 35, basta a gente pensar da seguinte maneira. 24 é o dobro de 12. E a gente ainda está trabalhando com 35 aqui. Se 12% de 35 é 4,2, então 24% de 35 vai ser o dobro de 4,2, pois 24 é o dobro de 12. Quanto que é o dobro de 4,2? Dá para fazer até com o cálculo mental, professor. O dobro de 4,2 é 8,4. Exatamente. Nós podemos até dizer que 24% de 35 é 8,4. Espera aí, professor. Deixa eu ver se eu entendi. Você já sabe que 12% de 35 é 4,2. Exatamente. Então, para calcular 24% de 35, basta eu pegar o dobro de 4,2, que é 8,4. Exatamente. Ah, que legal. Professor, quer dizer que se eu multiplicar 24 vezes 35, pegar o resultado e dividir por 100, eu vou encontrar 8,4? Exatamente. Se você quiser fazer, faça e confira. Vamos utilizar a mesma estratégia para calcular 48% de 35 agora. E como é que vai ser dessa vez, professor? Bom, a gente tem alguns caminhos. Um deles é observar o seguinte. A gente já sabe que 24% de 35 é 8,4, né? Pois muito bem. 48% de 35 vai ser o dobro de 8,4. Ah, professor, estou entendendo. Porque 48 é o dobro de 24. Exatamente. E a gente está calculando essas porcentagens de um mesmo valor. Isto é, de 35. Se 24% de 35 é 8,4, então 48% de 35 vai ser o dobro de 8,4. Pois 48 é o dobro de 24. Quanto que é o dobro de 8,4? Professor, o dobro de 8 é 16, o dobro de 4 é 8, então vai ser 16,8, né? Podemos até dizer que 48% de 35 é 16,8. Legal, professor, eu acho que entendi essa dica. Se a gente estiver calculando porcentagens de um mesmo valor, a gente pode utilizar esse tipo de lógica, né? 12% de 35 é 4,2. Então 24% de 35 vai ser o dobro de 4,2, que é 8,4. A gente pode fazer isso porque estamos calculando porcentagens de um mesmo valor e daqui para cá a gente observou o dobro. Exatamente. Professor, eu acho que estou começando a entender. Que coisa boa! Se você está entendendo mesmo, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você entendeu mesmo e quiser continuar praticando, eu sugiro que você calcule 15% de 20, 30% de 20 e 45% de 20. Tente utilizar a mesma estratégia que nós utilizamos neste vídeo. Se você conseguir resolver, deixe na seção dos comentários o valor de cada uma dessas porcentagens. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!